Estamos começando mais um vídeo diretamente de Alter do Chão. Chegamos num paraíso na Terra, mais um, né? Esse era mais um lugar que a gente tinha muita vontade de conhecer. O ano passado nós estivemos bem próximos daqui, não conseguimos chegar até aqui. Mas dessa vez a gente vai... Chegou. Chegou e vai desbravar. Olha só lá no fundo tem uma ilha. A gente está numa época ótima para visitar aqui, que é a época de seca, né? E aparece aquela ilhazinha lá, que a gente pode curtir. E aqui tem uma praia dos dois lados do rio, né? Tendo aquela ilha lá, enfim. Então é isso que a gente vai mostrar nesse vídeo. Um pouco de Alter do Chão. O que fazer, como é que funcionam as coisas, como é que a gente chega até aquela ilha. Alguns preços, enfim. Vamos contar um pouquinho. Vamos mostrar um pouquinho. De Alter do Chão aqui, que é um dos lugares mais paradisíacos aqui na Amazônia. E que muita gente nem ouviu falar. A gente caminhou até o fim dessa avenida. Não sei se dá para chamar de avenida, né? Nessa rua, beira rio aqui. E vamos entrar na praia aqui. É uma praia de rio, né? Rio Tapajós. Tem vários passeios por aqui. A gente estava pegando informações agora. Passeios que variam de R$100,00 por pessoa até R$200,00, R$250,00 por pessoa. Depende do itinerário, do roteiro, né? Tem vários. Então, é isso. Vamos pegar uma prainha aqui agora. Parece que está bem boa. Tem sombra. Tem um visual incrível aqui. Já estamos curtindo um pouquinho a água aqui, se refrescando. Oi? Que delícia, né? Tá. Muito bom. Aqui tem uma prainha. E depois, se a gente quiser, atravessa lá para o lado de lá, na ilha. Aqui já nos cobraram R$15,00 do casal. Então, já melhorou um pouco. Vamos lá, Tomomboi. Agora vamos fazer a travessia aqui do... Vamos lá para a Ilha do Amor. Agora aqui na Ilha do Amor, a gente atravessou ali. É uma travessia de dois minutos. Agora nós estamos indo aqui para o outro lado da ilha, que dizem que é mais... Água mais transparente. Que lugar lindo. Isso aqui, eu acho que na época da cheia, fica tudo embaixo d'água, né? Some essa ilha aqui. Nós tiramos o dia para ficar aqui na... Na praia do Rio Tapajosa. Na praia do Amor, né? Ilha do Amor, né? Praia do Amor, Ilha do Amor. Olha só os peixinhos vinhos. Que delícia. Que água, morrinha. E aqui atrás a praia. Gostoso, tá isso aqui. Muito bom, Silvio. A gente estava com o sol, vai pegar uma praia. E é uma praia de rio, né? Então, uma aguinha quente, delícia. Depois do nosso passeio ali pela Ilha do Amor, estamos aqui tomando um pouquinho gelado. Que saudade a gente estava, hein? Não, estamos no litoral, mas aqui também tem coco. É, não deixa de ser o litoral, né? É, olha só o visual daqui de cima. Aqui é o centrinho aqui, né? De altera o chão, ali a praça. Daqui a gente tem uma visão lá da Ilha do Amor. Tá muito bom isso aqui, mano. E depois do nosso passeio de hoje à tarde, pegamos uma praia, bastante sol. Vamos curtir um pouquinho a noite, vamos ver como é que é a noite aqui em Alter do Chão. Ainda está devagar e eu acho que a noite começa um pouquinho mais tarde por aqui. E aqui a gente está bem na frente da Ilha do Amor, lá que a gente esteve hoje. Aqui é o rio Tapajós, um braço do rio Tapajós, na verdade, né? E lá os barzinhos agora todos fechados. A gente vai dar uma caminhadinha aqui pelo centro de Alter para conhecer um pouquinho mais também. A gente vai dar uma caminhadinha aqui. Depois do carimbó, voltamos para casa. Aqui estamos nesse estacionamento. Terreno que estamos só nós e em outro casal ali, a bandeira e a Ivone. E é isso, vamos arrumar aqui, deitar, que amanhã tem um passeio bem legal para fazer. Já vamos começar nosso dia aqui fazendo um passeio aqui em Alter do Chão. Nós estamos saindo para pegar, encontrar o resto do pessoal e pegar o barco para fazer um passeio de dia inteiro. A gente conheceu uma gaúcha ontem aqui e ela já estava meio acertando esse passeio e a gente aproveitou e embarcou junto. Então é um passeio bem longo, um passeio de dia inteiro. A gente deve voltar só depois do pôr do sol. E um dos atrativos é esse, a gente para em um balneário para ver o pôr do sol, que deve ser lindo aqui. Então é isso, vamos lá ver como é que é esse passeio. Eu acho que vai ser bem bacana. Agora na hora de partir para os passeios, esse é um horário que está bem movimentado por aqui. Praticamente todos os passeios saem nesse horário. Muitos barcos saindo agora para fazer esse passeio. Então a partir daqui o nosso barqueiro ali foi pegar a lancha. Fomos nós, a Andreia que é uma gaúcha e mais um casal de São Paulo. Agora vamos partir aqui para o nosso passeio. Lá na frente a Deia, Silvia, Ana e o Sérgio. Bora, bom passeio para nós aí. E o nosso piloto, Sérgio também. Sérgio. Lá na frente a Deia, Silvia, Ana e o Sérgio. Bora lá. Agora vamos lá. Os dois programação, né, que é a trilha das preguiças. Uma pequena caminhada para a observação da paula local, né, Matagos, preguiças. Algumas espécies de pássaros. Segunda parada a gente vai até a Vitara Regio, visitar o Jardim de Vitara Regio na casa toda a luz. De lá a gente vai visitar o Jardim de Vitara Regio e vamos degustar alguma receita delas. Dela, né? Dela, né? Dela, né? Aqui nós estamos no encontro do rio Tapajós com um braço do rio Amazonas. Não é exatamente o rio Amazonas, né, mas já é um braço dele. Por isso essa água já mais barrenta aí, que tem mais sedimentos aí do rio Amazonas. Deu uma paradinha aqui no canal do Jari, né, que é o nome do passeio. E agora paramos aqui num local onde a gente vai fazer uma trilha, que eles chamam de trilha das preguiças. Que é para observar a fauna local, a flora. Dá uma caminhada por aqui. Então vamos lá fazer essa caminhada. Aqui tem um artesanato nessa parada. Uma coisa interessante é que esse aqui é o oriço da castanha de Sapucaia, que a gente viu agora há pouco ali a árvore. E a castanha, diferente da castanha do Pará, ela cai naturalmente de dentro do oriço. A outra tem que ser quebrada. Todo esse material feito com material local aqui, né? Isso aqui é palha de tucuma. Uma espécie de palmeira aqui. Agora a gente chegou aqui no Jardim Vitória Regia. É um local onde a gente vai fazer uma degustação de iguarias, comidas feitas à base de Vitória Regia. Bem bacana. Acho que tem alguns peixes aqui na água. Um lugar bem interessante. Vamos lá conhecer. E agora a gente vai começar uma degustação aqui dos pratos da Vitória Regia. Isso aqui é o caule da Vitória Regia. Eu provei já aqui uma geleia de tucupi. Agora eu vou pegar um cupuaçu e pimenta aqui pra provar. É uma geleia também. E aí? Bom, o caule... Não tem muito gosto. Mas a pimenta é forte. É, o caule não tem gosto de nada. Então ele vai bem com salgado e com doce. O que botar nele é o que vai ter o gosto. Isso, ele é neutro. E lá eu conheci, assim, nomes muito peculiares. Sabe? Então, se você for ao carnaval, você pode ir no Ajaco no Pau. Sem problema algum, né? Tudo tranquilo. Mas se você for ao terra do chão, quiser ver um pôr-do-sol maravilhoso, né? Você tem que subir na piroca. Tem que subir. Mas é a Ilha do Amor, tudo bem. É, a Ilha do Amor, tá tudo certo, né? É um conjunto de coisas. Sim. Claro. Nos explica aí, Dulce, então, o que que é essas comidas aí? Aí você pode ir na Dona Dulce comer Vitória Regia. Olha que lindo. Menino. Que tour maravilhoso. Maravilhoso. O ponto alto do nosso tour aqui vai ser esse restaurante. O ponto alto do nosso tour? É, o ponto alto, o ponto mais alto. Ah, tá. Então nós temos aqui semente de Vitória Regia e a gente faz pipoca. Pipoca de Vitória Regia. É, você quer mostrar pra galera, mostra pra galera a pipoca de Vitória Regia. Ah, bota aqui na mão. Caiu na mão? Caiu. Ó, pipoca de Vitória Regia. É isso. É isso. Triturou a semente, você vai num brownie sem chocolate. Com geleia das flores e rabanada do caule. O caule também está no tempurá. Com molho de dendê. E na massa de pizza com dois picles. As fibras, os chips. E as folhas de borda rosa, a quiche. Em cima da quiche é um vinagrete do caule. Não é cebola. Certo? Tudo da Vitória Regia. Tudo da Vitória Regia. Aproveita, aproveita todas as partes. Esse molhinho aqui é do que? Dendê. Dendê. Esse aqui. É, mas aí você pode usar o tucupivo. Esse aqui é o visual da Casa da Dulce. Olha que lugar lindo aqui. Eles plantam as Vitórias Regias. E fazem essas comidas típicas aqui. Um passeio muito bacana. E esse aqui é o famoso pássaro Jassanã. Olha que tem até o pessoal cantando. E agora fizemos uma parada aqui antes de ir para o restaurante que fica ali em cima. Um banco de areia aqui no meio do rio. Olha que delícia isso aqui. Que delícia. Nosso parquinho parou ali. Que maravilha. Temos uma parada aqui agora na praia de Carapanari. Depois do nosso banho ali. E vamos subir agora para o restaurante do Saulo aqui. Que é um restaurante bem famoso. Dizem que tem uma comida deliciosa. Então vamos conferir aqui. Chegamos aqui no restaurante Casa do Saulo. Um lugar bem conhecido, bem famoso aqui. Em Alter do Show. Vamos almoçar por aqui. A gente vai comer aqui um prato típico aqui da Casa do Saulo. O prédio é esse. O nome do prédio é Casa do Saulo. Um prédio antigo. Um prato com pirarucu. E um molho branco aqui com camarão. Vamos degustar esse prato aí. Depois do nosso almoço lá na Casa do Saulo. Fizemos mais uma parada aqui na praia de Itapari. Mais uma prainha aqui do rio Tapajós. Olha que água lindinha. Parece uma praia de mar. Muito lindo lugar. É uma ponta de praia. A gente vai ficar uns minutos por aqui. E a água quente. Quentinha. Que transparente fica mais linda. A gente fica uns minutos por aqui. Depois vai pra uma... Pra ponta de pedras. Que é uma praia um pouco mais movimentada. A nossa parada agora foi em Ponta de Pedras. A ponta do prainha é essa aqui bem mais movimentada. Uns quiosques na vida d'água. E tem aquelas pedras ali. O pessoal vai pra tirar umas fotos ali. Um lugar bem bacana. A gente fica aqui agora até quase a hora do pôr do sol. É um local que tem mais estrutura. E agora chegamos no último ponto do nosso passeio de hoje. Na praia do Cururu. Onde a gente vai ver o pôr do sol. O sol já... Vai começando a baixar. Querendo baixar um pouquinho. Acho que ainda demora um pouco. Mas é um local bacana aqui pra gente ficar. Porque tem uma praia muito gostosa. Passar um pouquinho aqui dos arredores aqui. Quase todos os barcos dos passeios acabam vindo pra cá. Pra fazer esse pôr do sol. Pra ver o pôr do sol. E olha aí que visão linda. Vamos aguardar então. Chegamos no nosso passeio de hoje. Um passeio... Muito bom. Top, top. Muito legal. Então vamos seguir aqui por Alter. A gente tem muita coisa ainda pra fazer aqui. Ainda vamos ficar mais... Mais uma semana. Mais uma semana por aqui. Então acho que vai até render mais um vídeo além desse. Mas seguimos. Vamos seguir aproveitando um pouquinho da noite por aqui. E mostrando mais alguma coisa daqui da... Desse lugar aqui que a gente tá gostando demais. Nossa, me surpreendeu muito. Bom. Muito bom, Nelson. Depois do nosso passeio de ontem. Estamos aqui no nosso estacionamento. Hoje resolvemos ficar só de boa aqui. Não vamos fazer nenhum passeio. Nenhuma atividade. Vamos descansar um pouquinho. Porque amanhã a gente tem um outro passeio. Que vai ser bem intenso. Depois a gente vai contando tudo aí. Mas a gente vai se embrenhar amanhã na floresta. Vamos fazer um passeio diferente. Mas depois a gente conta todos os detalhes. Até porque agora a gente nem sabe muito. Mostrar um pouquinho mais aqui desse estacionamento. Como é que a gente tá se virando aqui. Até porque a gente tá com um problema aqui de água. Olha só o que tá acontecendo aqui. A gente tá estacionado aqui nesse cantinho. Tem uma boa sombra. Mas essa noite foi uma das noites mais quentes que a gente já passou aqui. Passando muito calor. Apesar dos nossos dois ventiladores aqui. A gente tá passando bastante calor. E estamos passando um problema aqui de falta d'água. Não sei o que tá acontecendo. Não sei se é um problema localizado aqui. Mas faltou água. Então o nosso banheiro que tá ali atrás. Que eu vou mostrar agora. Tá sem água. A gente não tá conseguindo tomar banho direito. Vem uns pingos d'água e a gente tá tomando banho de canequinha aqui. E eu vou aproveitar pra mostrar também um outro casal que tá aqui. Nesse motorhomem aqui é a Natalina. É o Bandeira e a Ivone. E eles estão aqui. Aposentados em ação do Mato Grosso. É, aposentados em ação do Mato Grosso. Aposentados mais felizes do Brasil. Olha que vida de aposentado maravilhosa aqui, ó. Numa rede, numa sombra dessas. Isso aí, vem com a gente. Não quer mais nada, né, Ivone? Não, agora é só curtir a vida. Olha só o motorhomem deles aqui. Vem pra lá dos amigos. Eles têm um cão de guarda aqui, um segurança perigoso. Eu até não vou chegar muito perto aqui. Ele pode me atacar, me arrancar um braço. Né, Toddinho? Olha aí. Nossa. Toddinho tá violento hoje. E olha aqui, ó. Viajante é assim, ó. Quando tem oportunidade, a gente lava uma roupa, estende por aí. Varal compartilhado. É, não, já usamos o varal deles aqui, tá? E aqui tá o... O intrépido Bandeira aqui, que ontem se acidentou de bicicleta. Mas tá bem, né, Bandeira? Tô bem, tô bem. Eu fui bem prudente, tava escuro. Tem boa iluminação, mas eu bati numa tartaruga, como se diz num caixão. E lá se foi o Bandeira pro chão. Olha, ele tava andando de bicicleta aqui, o Bandeira, ó. Não parece, posso falar a idade, Bandeira? Pode falar. 71. 71. Ia dizer que tinha um 60, né? Mas não, tem 71. E olha, ciclista anda 50, 60 quilômetros por dia aí. E esse aqui é o motorhome deles. E aqui é o canal deles, Aposentado em Ação, Mato Grosso. Então sigam eles lá. E vou mostrar um pouquinho do nosso banheiro, da estrutura que a gente tem aqui, ó. Tem umas pias. E esse banheirinho bem bom aqui, que estamos usando só nós aqui, nós quatro. Infelizmente, sem água, né? Estamos tomando banho de balde aqui. Mas é isso, né? Às vezes a gente enfrenta essas dificuldades aí, não tem jeito. Vamos lá. Seguir fazendo nossas atividades, descansando hoje. E a Dona Ivone é só na mordomia. Tem um hotel do Safão, não quero nem saber de fazer vida na Natalina, não. É, coisa boa. A gente apoia aqui, ó, 15 pontos, 20 pontos. Só 15 pontos atrás do chão, pessoal. É bom, né? E a estrutura é boa. Não tem aqueles preços habitantes do Nordeste. É muito bom aqui, né? E sem falar que a natureza é linda, né? Nossa, maravilhosa. É um paraíso. Show de bola. Então é isso, seguimos por aqui. Vamos contando um pouquinho da nossa rotina aqui em Alter do Show. Um pouquinho mais do nosso acampamento aqui, ó. Paramos o carro por aqui. Aqui tem umas tomadas que a gente tem usado para manter a nossa bateria do carro. Do carro não, da casa, né? Carregado. A nossa cozinha está aberta aqui, Dona Ana, aqui está... Estou mexendo no celular, não estou fazendo nada, mas vou fazer um... Vamos tomar um cafezinho da manhã agora aqui, né? Agora nós estamos no modo bagunça. Que na verdade a gente desmonta a cama, né? Joga as almofadas para lá para a gente poder utilizar a parte da cozinha aqui. Isso aqui é uma coisa que a gente não mostrou ainda. Eu vou mostrar agora aqui o... É, o nosso protetor de... Nosso protetor de fogão. De fogão, né? Hoje mesmo é um dia que tem bastante vento. E nem pelo vento também até, é para proteger, né? A gente acaba colocando aqui, ó. E em função até da coisa... Essa tenda que nós temos aqui, ela é de um tecido, acho que nylon, né? Alguma coisa assim, né? Então esse protetor aqui está nos deixando mais tranquilos aqui, que não vai dar nenhum acidente. Muito bom isso aí. Então é isso. Seguimos por aqui. Mais um dia aqui mostrando a nossa rotina aqui em Alter do Chão. Ontem fomos num show da Dona Onete, uma artista paraense, né? Muito conhecida aqui no estado, que a gente não sabia, né? Não conhecia. Mas achamos muito legal, uma representante feminina aí do Carimbó. Talvez a maior expressão do Carimbó hoje no Pará. Então foi uma experiência muito legal. Nós continuamos aqui pelo camping, pelo estacionamento e estamos mostrando a nossa rotina. Mas hoje estamos nos preparando para fazer uma aventura. Olha só o que a gente vai fazer. Então a gente está aqui organizando todas as coisas aqui, né? Fechando a nossa casa, porque hoje nós vamos fazer uma aventura na selva, né, Preta? Hoje nós vamos fazer um passeio diferente. A gente vai fazer o passeio no Flona, né, que é a Floresta Nacional. Só que a gente vai fazer diferente. A gente vai dormir lá. Então a gente pretende fazer uma trilha. Na realidade, parece que são 11 quilômetros. Parece que pela metade da trilha tem um acampamento. Daí a gente pernoita por lá e no outro dia termina a trilha. A gente não tem muitas informações ainda, né, porque a gente pegou meio na corrida esse passeio, né, através de uma gaúcha que a gente conheceu. Então a gente não pegou todas as informações. Vai ser tudo meio surpresa. Mas eu acho que vai ser muito legal. Então vai ser uma coisa bem diferente que a gente quer mostrar, né? Que eu acho que é um passeio que não é nem tão divulgado. O do Flona é bem divulgado, mas é um passeio de bate-volta. Agora esse de perno e tá por lá, eu acho que vai ser uma coisa bem diferente. Vai ser legal. Bom, então é isso. Como a gente tá mostrando o Alter do Chão e tem muita coisa pra mostrar, nós resolvimos dividir em mais de um vídeo. Então a gente vai encerrar esse vídeo por aqui, porque essa experiência na floresta a gente acredita que vai ser bem rica, bem diferente. Então nós vamos deixar pra dedicar um vídeo específico pra essa experiência aí. Tá bem? Então sigam com a gente que vai vir novidade. É, vai ter a parte 2 de Alter do Chão que vai ser essa experiência na floresta. Valeu, espero que tenham gostado até aqui. Sigam nos acompanhando, deixem comentários. E até o próximo vídeo. Até o próximo. Aqui vai ser onde a gente vai dormir, as redes. O vovó, esse fogo aí vai queimar a noite inteira, vovó? Tem mais um monte de lenha lá. Ah, ali, ó. E aí E aí E aí E aí Tchau.